Música Presidente da Autoridade de Raiwa, lá o relatório se sofre consequência administrativa no criminal. Cada período fiscal e instituição no Estado do Sira inclui a Autoridade de Raiwa tem que apresentar relatório anual para o Parlamento Nacional onde há a avaliação da execução no nefo parecer da proposta do Orçamento Geral do Estado de Nantuir Mai. Mãe bem a audiência entre a Comissão C, Parlamento Nacional, o Presidente da Autoridade de Raiwa e a Loura Nhat Fulandesem Bruné, Arsenio Bano, a marca presença no relativo anual que há o relatório anual para o Recinto União, que há a resigna a Loura Noura e a Loura Nira Clube. Mãe bem deputado bancada CNRT, Natalino dos Santos, questiona onde até tem mas que em mandato o Presidente da Autoridade de Raiwa Rotuona vai ver se dá o que a substituição, Presidente Cessante na Fata enrola a responsabilidade também vai enxerar o relatório se ia consequência administrativa no criminal. A Loura Nhat Fulandesem Bruné tem que marcar presença para a responsabilidade da execução ano anterior, 2023, em que a altura assumiu o Presidente da Autoridade de Raiwa Rotuona, mas a Loura Nhat Fulandesem Bruné tem que previsar o orçamento para 2024 porque a Loura Nhat Fulandesem Bruné tem que tutelar a região administrativa especial e a Loura Nhat Fulandesem Bruné. E não sei que a Loura Nhat Fulandesem Bruné tem que marcar presença, mas a Loura Nhat Fulandesem Bruné tem que marcar presença, mas a Loura Nhat Fulandesem Bruné considera irresponsabilidade. Também porque a Loura Nhat Fulandesem Bruné tem que me stellt a fim. sempre o trimestral, o semestre, sempre o relatório do Ministério das Finanças e do Governo Central. Mas o governo tem também que o governo tem que fazer. Se o governo tem que fazer, se sofre consequência, consequência da responsabilidade administrativa e também da responsabilidade criminal. Deputada bancada Fretiline, Maria Anzeli Garanzel Hateten, instituição cedente que usa orçamento do Estado tem que submeter a lei, não tem que ir relatório, também nem receita quando a presidente é autoridade ou a lei é relatório. Lei Tribunal da Conta escolheu quando qualquer instituição que usa orçamento do Estado tem que ir relatório. Se ela é relatório, não vai encatar o governo central, não sei lá, se ela for falar o orçamento da cidade. Mas está a prova. E relatório estou agora, o Ministério Público se dá auxulgar e maída, que sala reneba, que raio a raça e forne relatório contraditório, significa irra, existe. Relatório Tribunal das Contas é auditada, significa que até tribunal orçamento de tumba reneba, significa que até minha irra relatório irra, que o Tribunal Russo fala relatório contraditório. Cada instituição cedente que usa orçamento do Estado tem que submeter a lei e tem que ir relatório. Não acha que é relatório, nem é a loçamento. Relatório, só que da Roma, e politiza essa sanção, não é, sai e fali, consumo público diz que é relatório. Relatório, se usa ouçamento, quase que orçamento está morto com a arcona. Mas é verdade, relatório contraditório do Tribunal da Conta escolheu é, ija. VICE-MINISTRO ASSUNTOS PARLAMENTAIRES ADERITO HUGO DA COSTA ATETEN, ARSENIO PAISÃO BANO NA FATEMI RESPONSABILIDADE PARA RAEUA TO PRESIDENTE A AUTORIDADE RAEUA FUN SIMU POSSEI. ANTES NEI ALORAM RONOLO RECINIDA FULA NOVEMBRO, PRESIDENTE A AUTORIDADE RAEUA ARSENIO BANO, RONIA MEMBRO AUTORIDADE SIRA DECLARA RESIGNAAN. SANTINA DE JESUS, TOMÁS SOÁRES GEMEN. PEDRACIL Obrigado.